Acredito que um cliente, quando usa o seu tempo para ir no stand de vendas, ele quer que esse tempo seja muito bem aproveitado. Ele está ali para ter todas as experiências possíveis e que ele assimile e tenha confiança que ele está conhecendo de fato aquele empreendimento. Então quando você traz ferramentas que causam isso, isso ajuda bastante no processo e na jornada de compra. Exemplo, a tela interativa, ela causa uma experiência visual muito fácil para o cliente que está vendo e para o corretor que está apresentando, porque ali você organiza toda a apresentação, você consegue tirar dúvidas muito mais fáceis, consegue colocar elementos que são mais dinâmicos, que você consegue apresentar uma planta, aperta na planta e vai para uma imagem. Então o cliente, assim que ele tem mais confiança, a possibilidade de ele fechar o negócio é muito mais alta.